CAPÍTULO XX E UM SÍMBOLO DE INSCRIÇÃO APRENDIZ Chifeng não esperava que Mui reagisse de uma forma tão grande. Ele disse, sim, eram centenhos de ouro. O comerciante da praça da cidade disse que era um aprendiz quem fez aprendiz com o inferno. Mui ficou surpreso, mas achou que isso era impossível para um aprendiz de inscrições. O comerciante pode ter cometido um erro. Mas quem seria tão estúpido e desperdiçaria este ouro? Realmente foi um erro de justiça tomar algo de um grande mestre de inscrições que valia vários milhares de taiaus de ouro e vendê-lo como um repolho comum. Conduz-me a este lugar. Sim, senhor. Então, o senhor. Mui levou Qin Xinxuan junto com ele, e sob a direção de Chifeng, eles montaram uma carruagem puxada a cavalo diretamente para a praça da cidade. A carruagem puxada a cavalo da propriedade Kim pode não ser conhecida por todos na cidade da fortuna do céu, mas a maioria reconheceu os quatro cavalos branco-neve que os puxavam. Ao passar pelas ruas, os pedestres pararam para observá-los, e ficaram de lado à medida que a carruagem passava, este era o respeito dado ao Marechal Kim. A brilhante tarde de verão trouxe várias sugestões de preguiça com ela, fazia todo o corpo de uma pessoa fraco e lânguido não quer se mover. No centro de comércio da praça da cidade, o comerciante gordo que tinha recebido Lin Ming antes, estava sentado em uma cadeira de balanço na entrada. Ele se deitou com um ventilador de folhas cobrindo seu rosto, e estava no meio de adormecer. O negócio de hoje estava um pouco lento, então o homem gordo estava pensando em fechar um pouco mais cedo esta tarde. Contudo nesse momento, ele ouviu uma batida clara de casco que o acordou. Ele abriu os olhos desconfortavelmente, e estava pensando em repreender essas pessoas. Será que eles não sabiam que cavalos não eram permitidos na praça da cidade? No entanto, quando se voltou para o sol, viu imediatamente os quatro cavalos branco-neve, cada um deles da mais alta raça de puro-sangue, e também o símbolo do escudo dourado. Quase rolou da cadeira. É a carruagem puxada por cavalos do quartel do Marechal. O comerciante gordo apressou-se a ficar de pé. Por que o quartel do Marechal veio à praça da cidade? Ele estava se perguntando sobre isso, mas depois ficou surpreso quando esta carruagem rapidamente parou diante de sua própria entrada. Meu Deus, o que é isso? O mestre da carruagem estava entrando em sua própria loja. Quando a cortina das carruagens foi levantada, o comerciante gordo viu um homem velho e uma bela jovem sair. Suas pernas começaram a tremer. Senhor Muí. Senhorita Kim. Com estas duas figuras famosas de Cidade da Fortuna do Céu, estes budas vivos, decidem vir a seu pequeno templo. É isso? Kim Xinhuan perguntou Chifeng. Quando soube que o símbolo de inscrição estava à venda, ela também estava cheia de excitação. Kim Xinhuan teve um enorme interesse em inscrição desde a infância, e depois de ver Chifeng e Lick lutar, ela ansiava por aprender essa técnica de inscrição. Está aqui. Chifeng disse enquanto os conduzia à frente. Juntamente com Kim Xinhuan e Muí, eles entraram na loja. O comerciante gordo tinha um corpo como uma almôndega, mas ele ainda estava tão ereto quanto podia, como se suas costas estivessem contra a parede. Nem se atreveu a respirar o mesmo ar desses dois ilustres convidados. Comerciante, ontem eu comprei um símbolo de inscrição, você se lembra? Chifeng estava no quinto estágio da transformação corporal. Ele também se assemelhava a um golem de aço andando, seu corpo inteiro estava coberto de cicatrizes como se tivesse vindo de algum campo de batalha distante e perigoso. Naturalmente, deixou uma profunda impressão no comerciante. O comerciante assentiu com a cabeça. Eu me lembro, era um símbolo de inscrição de aprendiz, sem tanhos de ouro. O comerciante estava com medo. Houve algum problema com o símbolo de inscrição do aprendiz. Se teve algum problema e essas pessoas vieram para acertar as contas, então não havia nada que ele pudesse fazer, se não deitar e morrer. Droga! Ele não deveria ter deixado aquele garoto alugar um espaço. Mas ainda assim, era apenas um símbolo de inscrição nível aprendiz, um item de segundo nível. Por que o quartel do Marechal estaria envolvido nisso? Ouvi dizer que você tem outro, onde está? Perguntou Mui, impaciente. O comerciante gordo apontou para uma prateleira no canto, onde um pedaço de papel amarelo áspero foi pressionado atrás de uma vitrine. Mui deu três passos e chegou à frente da prateleira. Levantou o vidro e, com cautela, segurou o papel símbolo na mão como um bebê. Sentiu as flutuações de força da alma que vinham do papel, e então sugou um sopro de ar frio, seus olhos estavam cheios de perplexidade. Como é o mestre? Qin Xinxuan perguntou enquanto ela caminhava. Este símbolo de inscrição, Mui respirou fundo e se acalmou. Mesmo ele não podia acreditar no que ele estava dizendo. Nesta inscrição a força da alma não ultrapassa o terceiro estágio da transformação corporal, ele, pode até ser mais baixo. Qin Xinxuan sentiu seu coração saltar. Ela pegou o papel com o símbolo e também examinou-o com sua força da alma. Era realmente como seu mestre havia dito. Quando Qin Feng dissera que o símbolo de inscrição era obra de um aprendiz, Qin Xinxuan não acreditava que fosse possível e supunha que ele tinha sido enganado, mas agora comprovou que ela estava errada, inconcebível. Ela disse, é possível que um mestre de inscrição intencionalmente suprimeu sua verdadeira força para o terceiro estágio da transformação corporal, e criou este símbolo. Mui respondeu, o período de condensação do pulso e o estágio ou Tian tem qualidades completamente diferentes da força da alma do que alguém nos níveis mais baixos da transformação corporal. Não só é imensamente difícil de suprimir, mas também pode causar danos a si mesmos. Não só não há necessidade ou benefícios para fazê-lo, mas também diminui a qualidade do símbolo de inscrição. Eu realmente não consigo entender os pensamentos do ancião que criou isto. Aculi Comerciante Gordo ouviu os dois discutir sobre o símbolo, e sentiu seu cérebro dando curto-circuito de todas as emoções conflitantes. Ele tinha pensado originalmente que o símbolo de inscrição tinha algum defeito, então eles vieram para lidar com ele, mas ouvindo estes dois, parecia que o símbolo de inscrição tinha algum significado, então eles vieram para investigar. Este é o senhor. Mu Yi. Ele foi um dos três principais mestres de inscrições na totalidade no reino da fortuna do céu. Mesmo ele ficou chocado com o quão forte era este símbolo de inscrição. O comerciante Gordo sentiu um arrepio. Se ele soubesse disso mais cedo, ele não os teria vendido a um preço tão baixo. Todavia, estes papéis símbolo foram vendidos por algum jovem de aparência miserável, como ele conseguiu obter um símbolo de inscrição tão feroz? Comerciante, você se lembra quem trouxe este símbolo de inscrição? Sim, sim, é claro que me lembro. O homem gordo a sentiu apressado. Um rapaz de 15 ou 16 anos com roupas comuns os trouxe. Tenho também o endereço dele. Como o homem gordo disse isso, ele rapidamente começou a foliar seu livro de registros. O centro comercial sempre manteve um ponto de contato para que pudessem entregar as comissões de venda. Um jovem de 15 a 16 anos, assim que Qin Xingzuan ouviu isso, sua mente saltou. Seu primeiro pensamento foi o de Lin Ming, aquele rapaz que a impressionara tanto no departamento de Sítara. Era ele. Transformação corporal terceiro estágio ou inferior, aprendiz de inscrição, este, era possivelmente ele. Ciente dessas possibilidades, Qin Xingzuan sentiu seu coração tremer. Se fosse verdade, então o termo gênio era insuficiente para descrevê-lo, ele só poderia ser descrito como um talento monstruoso que só aparece uma única vez em toda uma vida. O comerciante estava tremendo quando correu para descobrir o endereço. Ele olhou para o número de série da prateleira e gaguejou como ele disse. Pavilhão Pavilhão Mingzuan Esse garoto mora no pavilhão Mingzuan. Esse é o endereço que ele escreveu. Pavilhão Mingzuan Vamos embora. Mu Yi disse. Assim que embarcaram na carruagem, Qin Xingzuan disse com alguma preocupação, este endereço foi deixado para baixo oito dias atrás. Eu não sei se ele ainda está hospedado no pavilhão Mingzuan, as pessoas geralmente não ficam lá por muito tempo. Qin Xingzuan assumiu que Lin Ming era um convidado ficando lá. Pavilhão Mingzuan era um dos mais luxuosos restaurantes na cidade da fortuna do céu. Tinha um salão de festa e muitos quartos, mas em circunstâncias normais era apenas para estadias temporárias.